Música Os habitantes de Xaixai têm na memória que a província tem sido afetada por inundações cíclicas. É uma população rural, de baixas condições de vida, com baixo nível de escolaridade, e que tem na agricultura de subsistência a única fonte de sobrevivência. A Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente financiou uma pesquisa para tentar perceber melhor as estratégias de sobrevivência utilizadas pela população local para lidar com as inundações e identificar formas de reduzir o seu impacto. A equipa da Universidade Pedagógica também forneceu recomendações in situ para as comunidades locais sobre a melhor forma de lidar com as inundações. A nossa pergunta era quais são as estratégias que eles usam de adaptação quando ocorre uma inundação. Então, esse tudo surgiu nessa necessidade de perceber como é que a população aguenta sobreviver após os episódios de Xeias. Porque constatamos que a flera de Xeias não são só devidas às inundações do rio, mas há aquelas inundações que são provocadas pelo excesso de precipitação que alaga as machamas, impedindo ou fazendo com que se perca todas as colheitas. E a pergunta era como é que essa população de baixo rendimento econômico, que depende apenas da agricultura subsistência, sobrevive quando ocorre a inundação que causa danos, não só nas torcedentes, mas também nas suas colheitas. Se a água chegava até aqui, neste ponto, ela dava um centímetro só para a água entrar na cidade. Uma das coisas que faz com que a população fique aqui na zona baixa é que nós, como podemos ver, aqui está a casa da cidadã. Ali, ao lado, onde termina o quintal, está o seu campo de cultivo, onde tem a sua machamba. Atrás da casa tem o seu coral, onde pode criar o seu gado. Dizemos que não há conflitos com os outros habitantes. E à frente da casa, a menos de 100 metros, está o rio, onde a pessoa tira a sua água. Então, o que acontece é que nesta zona, ela pode viver à vontade. Por aqui, cria as suas galinhas, cria os seus cabritos, o seu gado. E o gado não entra em conflito com outros utentes, porque depois da machaba tem o seu pasto. Se observar, ali atrás está o cabrito, o gado dela pastar. Então, aqui é uma zona que ela não tem conflitos sociais com ninguém, porque ela pode ter as suas machambas, pode ser a captação da sua água, também pode ser o seu pasto. Isso é o que faz com que ela permaneça aqui na zona baixa inundada. E ela tem a segunda casa na zona alta, para a qual ela migra quando acontece uma inundação aqui na zona baixa. Durante o nosso roteiro de entrevistas, a medida que a população ia dando as suas respostas, nós íamos dando também alguns conselhos de como comportar-se em caso da ocorrência de um fenômeno de inundação. E esse comportamento era diferente para cada inundação provocada pelo cesto de precipitação e para a inundação provocada pelo desbordamento do rio. No caso em que o rio que desborda, então aí o mecanismo de adaptabilidade também modifica-se, porque a duração das cheias é de dois a três meses. Nesses casos, nós aconselhávamos que eles deviam ter uma reserva de alimentos, mas também, como em 77, quando houve 67, eles construíram as residências como na zona alta e algumas casas foram abandonadas. Então nós recomendávamos que eles reativassem a segunda residência da zona alta como forma de eles sobreviverem nessas residências em caso de cheias. Ao mesmo tempo que fazíamos entrevistas, nós íamos também educando a população, tendo em conta a resposta que nos dava. Então nós mudamos um pouco o estilo de construção, tentando fazer uma casa em condições altas. quando é uma pesquisa científica apenas, os resultados tardam muito em chegar à comunidade. Mas quando é uma pesquisa em ação, o investigador, no momento em que vai colhendo a informação, também vai logo apresentando as propostas, quer dizer, as propostas de solução que ele teria do problema vão sendo implementadas à medida que ele vai fazendo a pesquisa. quer dizer, no momento em que ele detecta o problema, já propõe logo a solução desse mesmo problema, que pode ser aplicada sem esperar que o resultado seja publicado e usado pelo governo. A diferença também é grande aqui. Uma pesquisa científica tem que ser, a implementação dela depende da política do governo. E isso tarda muito para chegar à comunidade. Enquanto a pesquisa em ação, o investigador, no momento da pesquisa, logo implementa também a solução que ele propõe para o problema. A pesquisa-ação parece ser um modo excelente e rentável de apoiar comunidades locais a lidar com desastres. Esse tipo de ciência de ação orientada é um exemplo extraordinário de como os dados científicos, se adequadamente transmitidos, podem levar a comportamentos mais sustentáveis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma